Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República emitiu notas sobre a ida do presidente Michel Temer ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo na tarde desta quarta-feira. De acordo com a SECOM, o presidente vai passar por uma reavaliação da cirurgia urológica realizada no mês passado. Mais informações ao longo da nossa programação. E hoje pela manhã, o presidente Michel Temer fez um apelo aos prefeitos para que apoiem a reforma da Previdência e ajudem a convencer os parlamentares da urgência de aprovar o texto. Durante o encontro com mais de 300 prefeitos e representantes da Confederação Nacional de Municípios, Temer destacou que a reforma não retira direitos e acaba com privilégios. Ainda durante a reunião, o presidente garantiu o repasse de 2 bilhões de reais para os municípios até o final do ano. Mais de 300 prefeitos vieram à Brasília trazer apoio à reforma da Previdência. Entre os motivos deste apoio está a dificuldade de fechar as contas. Problema comum, a maior parte dos mais de 5 mil municípios. Nós estamos sofrendo muito, não só quanto o município de Comodoro, mas como todos os prefeitos, posso falar do meu estado, o estado de Mato Grosso. Estamos aí com um déficit muito complicado, onde nós não conseguimos fechar as contas do ano de 2017. Os prefeitos garantem que a aprovação da reforma da Previdência trará um efeito fiscal positivo aos municípios, proporcionando uma economia anual de 1,26% na folha de pagamentos. Para quem tem um fundo e quer mais de 4 milhões de servidores, a prefeitura faz uma economia brutal, então nós temos que falar em gestão. Então, gestão é você poder arrecadar melhor, gastar melhor recurso, ou então, de outra forma, o inverso, economizar uma parte para sobrar recurso para poder implementar políticas públicas e sociais. O presidente Michel Temer disse aos prefeitos que a economia do país já apresenta sinais de crescimento. Isso se deve às reformas realizadas, como o teto dos gastos públicos, as mudanças no ensino médio e a nova formatação da exploração do pré-sal. Temer defendeu que agora a reforma da Previdência vai garantir direitos adquiridos e beneficiar estados e municípios em dificuldade. Quando eu digo não prejudica ninguém, não prejudica mesmo. Vocês já viram que no tópico da idade não há problema de nenhuma natureza. Na hipótese do direito adquirido, nenhuma natureza, nenhuma dificuldade. Na hipótese do benefício de prestação continuada, estão fora. Na hipótese do trabalho rural, estão fora. A única coisa que vai ocorrer é que no serviço público, quem ganhar acima de 5.330, que é o teto da Previdência Social, vai ter que fazer uma Previdência complementar, que de resto já existe na União Federal. Esta reforma é muito mais em benefício dos estados e municípios. O presidente Michel Temer destacou ainda que o apoio dos prefeitos é fundamental para a aprovação da reforma da Previdência e garantiu o repasse emergencial de R$ 2 bilhões para o fechamento das contas neste final de ano. Temer havia anunciado a liberação da verba em resposta à mobilização que reuniu mais de 2 mil gestores locais na capital federal no dia 22 de novembro. Como, na verdade, nós conseguimos fazer com que a economia crescesse nesses últimos cinco, seis meses, foi possível que na última reunião que nós tivemos, nós pudéssemos dizer, olha, neste ano tem R$ 2 bilhões para os prefeitos também fecharem os seus balanços. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participou hoje em São Paulo da abertura de um fórum promovido pelo jornal Estadão para discutir infraestrutura, investimento e geração de emprego. O ministro falou também da importância da reforma da Previdência. Nós estamos gastando demais com Previdência e menos com as outras áreas que dependem do governo. Então, quando você gasta 57% do seu orçamento só com Previdência, não sobra dinheiro para as outras áreas. Não sobra dinheiro para a infraestrutura, não sobra dinheiro para a educação, não sobra dinheiro para a saúde. A principal despesa do governo é a Previdência, é a que mais cresce, é a que gera maior preocupação e é a despesa que vem ocupando o orçamento paulatinamente. Então, hoje é 57%, 10 anos atrás ela é menos de 50% e está crescendo. E a cada ano que se passar, ela vai ocupar mais espaço até num limite que, evidentemente, nós não esperamos que isso aconteça. E agora nós vamos conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem novidades sobre a emissão de documentos de automóveis. É isso, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Depois da Carteira Nacional de Habilitação, na versão digital, agora o Conatran, o Conselho Nacional de Trânsito, também aprovou a resolução que cria o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico, ou seja, o documento do carro, passa também agora a ser na versão digital. A resolução também determina que os departamentos de trânsito dos estados e do Distrito Federal atualizem em 180 dias as suas bases de dados junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Esse procedimento é necessário, já que o documento só é expedido após o proprietário do veículo quitar todos os débitos junto ao órgão, por exemplo, como o seguro obrigatório, o DPVAT. De acordo com a resolução, os departamentos de trânsito têm até o dia 31 de dezembro de 2018 para oferecer a opção digital aos proprietários dos veículos de todo o país. Os condutores poderão optar pelo documento tradicional, o impresso e também na versão digital. Roberto. Muito bom, Pablo. Obrigado pelas informações. O Ministério da Educação repassou 85 milhões de reais aos hospitais universitários na última semana. No ano, os repasses feitos pelo MEC somam 317 milhões de reais. São recursos que garantem a capacitação profissional dos estudantes e atendimento médico para milhares de brasileiros. Quem vê mãe e filha tranquilas na maternidade nem imagina que a gravidez de Lenir foi de risco. Ao descobrir que estava com pressão alta ainda no terceiro mês de gestação, a mãe procurou o Hospital Universitário de Brasília. Ela diz ter sido tão bem atendida pelos professores e alunos que decidiu fazer o pré-natal e ter a filha no hospital. Os super atenciosos, do momento até ganhar, tanto dos profissionais quanto dos alunos. O atendimento foi perfeito. O Ministério da Educação liberou mais de 85 milhões de reais para hospitais universitários de todo o país, como esse aqui em Brasília. O dinheiro será usado no custeio das unidades, compras de materiais, de medicamentos, entre outros. Os hospitais universitários federais do Brasil, hoje, eles são o campo de prática da formação dos profissionais de saúde. É exatamente os hospitais universitários que garantem a vanguarda do ensino na saúde e na formação profissional. A média e alta complexidade da gestão do SUS está em mais de 60% lotada nos nossos hospitais. É uma rede fantástica que garante à nossa população um atendimento cada vez mais qualificado. Os hospitais universitários são espaços para ensino, pesquisa e atendimento gratuito a toda a população. No Hospital Universitário de Brasília, por exemplo, mais de 500 alunos de cursos como medicina, enfermagem, administração e até engenharia aprendem na prática o que viram em sala de aula. Aqui, a gente tem profissionais que são, ao mesmo tempo, médicos do hospital e professores da universidade. Então, isso dá para a gente um dia a dia prático que é junto com a teoria. A gente pensa todo dia sobre qual é a melhor forma de fazer o serviço. Então, isso eu acho muito importante. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.